Olá os amigos que acessam o canal que é o Adilum do HDN está neste informativo, é do site lá, cartões, mídias e viagens, Latam Paz, cartões Latam Paz, pontuação extra e prorrogada novamente, a promoção foi prorrogada novamente e está valendo até julho, olha que legal, quem escreveu foi Joana Milena. O Itaú oferece pontuação diferenciada para assinantes do Clube Latam Paz, que tem o cartão de crédito da Latam Aerolines Brasil. Essa oferta tem sido prorrogada sempre e por enquanto continuará sendo, a pontuação extra está confirmada até o dia 31 de julho de 2024. Essa pontuação a mais é um atrativo de todos os cartões visto que, por ser um coabrande, ele não participa das promoções de transferência bonificada. Com certeza muitos clientes só assinam o Clube Latam Paz por causa da bonificação e acompanham a área, tem receio que, ao encerrar a promoção, perca assinante, perca assinantes. Pontuação turbinada, cartões, Mastecard, cartão de crédito Latam Paz e Itaú Mastecard Black, 5,9 pontos para cada dólar gastar bem alto em transações internacionais. E 4,2 pontos em transações internacionais. Cartão de crédito Latam Paz e Itaú Mastecard Black, 3,4 pontos por cada dólar gastar em todas as compras. Cartão de crédito Latam Paz e Itaú Mastecard Black, 2,7 pontos para cada dólar gastar em todas as compras. Cartão de crédito Latam Paz e Itaú Mastecard Black, 2,5 pontos para cada dólar gastar em todas as compras. Cartões Visa, cartão de crédito Latam Paz e Itaú Mastecard Black, 3,4 pontos para cada dólar gastar em todas as compras. Cartão de crédito Latam Paz e Itaú Mastecard Black, 2,5 pontos para cada dólar gastar em todas as compras. Cartão de crédito Latam Paz e Itaú Mastecard Black, 2,5 pontos para cada dólar gastar em todas as compras. Vale lembrar que para compras internacionais o Itaú cobre esplêndido 5,5 pontos, não vale uso. Pontoação convencional. Eu nem vou ler a pontuação convencional para vocês vejam que fica 2 pontos a menos na pontuação. Então vou passar essa pontuação que era aqui, estava antes da promoção e da Mastecard também. Se você quer assinar o Clube Latam Price, para garantir a pontuação turbinada, recomendo que faça durante as promoções, pois o custo do bilheiro fica bem mais atrativo. Qualquer plano é elegível a pontuação extra. Eu tenho parceria com o PagSeguro, quem quiser alguma máquina do PagSeguro é só acessar os links que eu deixo no canal, executar essa compra, ser feliz, Moderninha Smart 2, com câmera na frente, câmera atrás, flash light, sistema operacional, Android 4G, AK-12 de R$24,90, aproveite o bom momento de comprar. Ela tem 5 anos de garantia, a bateria dura 3D em Standby, e você pode comprar ela no meu link, que está no mesmo link, junto do link da Moderninha Pro 2. está, você abriu ali, vai aparecer lá no mesmo link também. E todas as máquinas do PagSeguro estão em promoção, tá? Eu agradeço a todo mundo que compra as máquinas no meu link, quando você compra ajuda o canal. Eu também peço a vocês que vejam os comentários para ajudar o canal, se inscrevam no canal, deu jazinho, tamo junto, eu deixo o link do MercadoPago.Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash light, sistema operacional Android 4G. Nesse link você pode comprar qualquer máquina do MercadoPago, inclusive a Smart 2, que é essa máquina moderna, que eu vou deixar a foto dela aí, a nova, grandona, a bateria agora dura realmente 3D, está muito boa, viu? A máquina está super boa, atualizando bastante, porque eles vão alterar o aplicativo, a máquina está toda rapidinha para passar o cartão, show de bola, eu só tenho elogios. E ela tem Android 12 agora, tá? Ela mudou tudo, está com a tela enorme, bem grandona, e é bem pesada. Eu agradeço a todos que compram a máquina no meu link, essa máquina está por 259, podendo parcelar em 12 igual, e ela chega na sua casa via CEDEX, que você não paga o CEDEX. É o MercadoPago que paga, ela tem 3 anos de garantia. Qualquer problema que deu na sua máquina, você não se preocupe, porque você troca por outra, não conserta, o MercadoPago não conserta a máquina, a mesma coisa o PactoSeguro faz. Então, você está totalmente coberto pela máquina. Eu agradeço a todo mundo, e você ganha o kit QR Code aqui de R$ 50,00. Aproveita que o kit é ótimo, que esse kit QR Code que você aplica na sua parede, você ativa ele no seu aplicativo do MercadoPago, e você recebe pagamentos à vista sem, que é no débito, sem que você pague taxa nenhuma. Se a pessoa lhe pagar R$ 20,00, é R$ 20,00 que você recebe. É excelente, muito bom, bem moderno e interessantíssimo. Eu agradeço a todo mundo, tchau, um grande abraço, se inscreve aí, veja os comerciais e comente. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto